Em 1986, um grupo de educadores e empresários do setor da educação tinham um sonho de contribuir para a melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento educacional da cidade de Araucária e região. Criaram então a ACENAR, Associação de Ensino de Araucária. Desde então, o sonho cresceu e virou realidade. Para atender a crescente demanda por cursos especializados, em 2001, consolidou-se o credenciamento da instituição que hoje é o Grupo Unifaciar. Desde então, a Unifaciar investe na qualidade em ensino, tornando-se uma instituição sólida, com uma educação de alta qualidade e preços muito mais acessíveis. Para chegar até aqui, contamos em nosso corpo docente com grandes nomes, mestres e doutores do cenário educacional paranaense. Com mais de 20 anos de tradição, a Unifaciar possui seis unidades próprias, com ótima localização, espalhados por mais de 70 mil metros quadrados construídos. Divididos em salas de aula, setores administrativos, laboratórios especializados com equipamentos de última geração, auditórios, bibliotecas, cantinas, refeitórios, áreas de lazer e outras. A Unifaciar é uma das instituições de ensino que mais cresceram nos últimos anos no Paraná e no Brasil, abrindo mais de 50 polos de educação à distância, espalhados por todo o país, sendo alguns deles sedes próprias, como Polo Matinhos, Polo Irati, Polo Paranaguá, Polo Pato Branco, Polo Pinhais, Polo Prudentópolis, dentre muitos outros. Com toda essa excelente estrutura, oferecemos mais de 30 cursos de graduação presenciais, semipresenciais e à distância, pós-graduação e curso de extensão, com ótimos conceitos junto ao MEC. O investimento em infraestrutura é essencial, mas nosso foco é nas pessoas. Nós somos apaixonados por educação e transformar vidas através dela não tem preço. A cada dia, a Unifaciar tem se dedicado para se tornar cada vez melhor. Com isso, vem fazendo história no cenário educacional paranaense, se estabelecendo como uma instituição sólida, com reconhecimento nacional. Essa dedicação tem rendido excelentes resultados. Recentemente, fomos classificados pelo MEC como uma das melhores faculdades do Paraná, num ranking de mais de 300 instituições. Nosso objetivo é crescer cada vez mais nesse ranking. Por isso, temos como meta oferecer uma educação de extrema qualidade, com mensalidades mais acessíveis. Quem ganha com isso são os alunos, que saem da Unifaciar prontos para atuarem no mercado de trabalho muito mais qualificados. Unifaciar, ensino de qualidade ao seu alcance. A mesura debiel A análise da Unifaciar